E ainda falando em saúde, a partir deste ano, todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao exame de toxoplasmose congênita, ao mesmo tempo em que for feito o teste do pezinho. O pequeno Gael nasceu há três dias, nem saiu da maternidade e já passou por uma série de exames do coração e do pezinho. O pai do bebê sabe da importância desses procedimentos. Nesse contexto que a gente vive hoje, de tantas doenças se proliferando, acho que o melhor remédio é sempre a prevenção. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, conhecido como o Teste do Pezinho, que já prevê a triagem para seis doenças genéticas, metabólicas e congênitas, dentro do Sistema Único de Saúde, agora vai detectar mais uma, a toxoplasmose. A toxoplasmose é passada da mãe para o bebê e a gente pode ter sequelas graves, porque a gente pode ter a toxoplasmose com invasão para cérebro e invasão também ocular. Então a gente pode ter comprometimento de visão, a gente pode ter lesões neurológicas graves. Estudos mostram que a cada 10 mil nascimentos, entre 5 e 22 bebês possuem toxoplasmose. E em 2018 foram registradas 26 mortes em decorrência da doença. Com a decisão de incorporar o diagnóstico da toxoplasmose ao teste do pezinho, as unidades públicas de saúde de todo o país têm agora 180 dias para ofertar a novidade à população. Está sendo criado um grupo de trabalho para que possa orientar todos os estados, todas as unidades federativas, para fazer uma implementação em seus estados de uma forma fluida, de uma forma ordenada e planejada, e com todo o suporte técnico necessário. Lohane tomou todos os cuidados no pré-natal e agora deixa a maternidade com a pequena Isabela nos braços, depois de realizar o exame do pezinho, na certeza de que está fazendo o melhor pela filha. Já saio segura daqui, sabendo que não tenho alguma coisa errada.